É bom o negócio? É. Você tá de fralda? Você tá de fralda? É, tu não tem vergonha não, cara, de tu numa festa infantil pegar docinho caramelado lá os brigadeiros com essa dedo tudo sujo de merda, cara. E para de enfiar o dedo no cu e jogar merda pra lá, pra cá. Que cara mais... mais desacerto. Tá de jogar merda na prateia? Porra, porra... Não é o único pedido que eu faço? Porra, não. Você não joga merda na prateia? Ah, eu vou embora, desculpa. Já vai, toma um copo de meijo.